E hoje você vai ver um pouquinho da MPV, que é aquele carro que você está procurando para multiuso, porque na verdade MPV quer dizer o que? Quer dizer Multipurpose Vehicle. Que é para qualquer ocasião, uma pessoa utilizar o carro, uma pessoa que tem família grande, por exemplo, e com conforto, que realmente é fora de série. Você vai dar uma olhadinha primeiro por fora na MPV, tem ar, direção, airbag duplo, roda de liga, freio ABS, vem inclusive com o CD também, o som para CD. Som com CD. E o sistema é hold? O sistema da transmissão automática é hold. Como é que é esse sistema hold, Jean? Esse sistema possibilita que o usuário possa utilizar o veículo com a transmissão no sistema manual. Isso é ótimo também, é confortável. Agora dá só uma olhadinha nessa parte aqui do banco traseiro, porque pode ir lá para trás, vamos mostrar Jean, para o pessoal. Isso, o imposto. Vai lá para trás. Vira uma mesa. Uma mesinha para você colocar os copos, ou se quiser um espaço maior no porta-malas, você puxa para lá e você ganha todo este espaço. Realmente é uma super dica, né? Para quem tem família grande ou para você que queira levar o executivo de um lado para o outro, uma dica boa. Estados Unidos e Europa isso se usa muito, né? Para turismo também. Você viu que ali o braço, você deita, fica ali porta-copos também. Quer dizer, é um senhor carro. MPV está inteirinha para você comprar com o pessoal da Mazda. Como é que está a condição de pagamento? Olha, é possível comprar o veículo com 20% de entrada, a partir de 20%, né? No sistema pré-fixado e o saldo em 36 vezes. O saldo em 36. Então, por exemplo, uma MPV como esta aqui, inteirinha, completa, custa 48 mil e 200 dólares. À vista. À vista. Exato. E se a pessoa quiser financiar, 20% de entrada e o saldo em 36 meses no sistema pré-fixado. Pré-fixado. Com a taxa de juros... 3,36. De 3,36 ao mês. Exato. E assistência técnica, Jean? Eu sei que você é uma pessoa indicada, né? Da assistência técnica da Mazda, que entende muito a respeito. Como é que está? Como é que funciona? Para o pessoal ficar mais tranquilo para comprar uma MPV. É, assistência técnica hoje, nós não temos mais problemas. Temos estoque de peça no revendedor, temos estoque de peça no importador também, né? Então, hoje em dia, o pessoal pode ficar tranquilo, comprar uma Mazda que vai ter a devida assistência. Apesar que o carro é difícil de quebrar, né? É, já é considerado assim, né? Um carro difícil de quebrar. Então, tá aí. Dada a dica para você que está querendo uma MPV, é só entrar em contato com o pessoal de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 7 da noite. No sábado, das 10 até as 5 da tarde e no domingo, das 10 até as 3. Você pode comprar a sua MPV na Milênio, que é aqui onde nós estamos gravando. O telefone aqui, você sabe? O telefone aqui é 5506-7222. Ou você pode comprar a sua MPV na Flick, o telefone é 573-2000. Ou pode comprar a sua MPV na Grand Motors, o telefone lá? 883-7544. É Mazda.